Fala aí pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais um videozinho no canal. Meu nome é William Soares, para você que me conhece e para você que não me conhece também, né? O meu nome não muda pelo fato das pessoas me conhecerem. Olha só! Que viagem é essa? Muito bem. Viagens à parte, artística.com.br, se você precisa de materiais artísticos, ele entrega em qualquer lugar dentro do Brasil, no nosso país, aqui dentro, né? Aqui nessa massa louca aqui, que nós chamamos de terra. E você ganha 5% de desconto nas compras à vista no boleto e 5 vezes no cartão sem juros, se você quiser parcelar. Mais informações no próprio WhatsApp aqui que tem para contato do Artística. Beleza? Link na descrição e também tem o link para o meu Instagram. Lá no meu Instagram tem várias pinturas que não vêm aqui para o YouTube. E eu recomendo, se você gosta do meu trabalho, que você me siga lá, daquela força. Vamos ver se a gente chega em 5 mil seguidores. O que vocês acham? Se você me ajudar, com certeza chegamos lá. Muito bem. E no vídeo de hoje, como eu sou um dos melhores desenhistas do YouTube... Você não é tão bom assim, é um fracassado. É claro. É, é, é. Talvez, talvez não. Mas, hoje faremos um estudo aqui. D. Opa, eu fiz um risco aqui em branco e não é que estava valendo? É, achei que estava com a borracha, mas estava com o branco. Muito bem. É, hoje eu vou fazer aqui um Superman. Superman, Superman. Ele é o Super Superman. Fazer aqui um Superman, só uma pose heróica aqui. Para a gente dar uma estudadinha no acabamento. Estilo comics. Então, aquela coisa básica, né? Do herói. Nós já estamos acostumados. A perninha dedobrada, parece que deu mais... Mais Tchan, né? Parece que a perna dobrada para trás... Deu mais Tchan. A pose tem que ter o Tchan. Se você acha uma pose que deu o Tchan, então... Então, manda ver. O bracinho foi meio comprido, né? Estou baixando, baixando ali. E aí? Essa mão mais alta, acho que vai ficar mais interessante. Lembrando que essa fase de construção aqui é a fase de você decidir... O que fica bom, o que não fica. É hora de definir a estrutura, né? Se você não tem base para saber como construir estruturas e tal... Sobre isso que eu estou falando, e quer aprender essa base, quer entender... Para ter controle, para fazer seus próprios desenhos... Eu recomendo você fazer o meu curso... Que fala toda a base para você poder estudar desenho... Da maneira correta, né? Que você vai ter que estudar desenho para o resto da vida. Então, se você aprender bons caminhos para você estudar... Aprender a estudar do jeito certo... Você vai poder estudar sempre, né? E saber analisar o que está faltando... Sem falar que no meu curso tem o grupo do WhatsApp e do Facebook... Que você tem acesso ilimitado... Então, em todas as fases dos seus estudos... Você vai poder estar tirando dúvidas lá... Participando com o pessoal... A fase inicial... Onde você tem várias dúvidas... Sobre meio que tudo... Depois que você ganha um pouco de experiência... Você vai ter... Mais... Questão de orientação do estilo... Então... Você vai poder passar por essas bases... Essas etapas aí do estudo... E aí... Junto com a gente lá no curso... Beleza? Essa capa aqui... Está fazendo meio lá... Como se estivesse... Fora da... Da terra assim, né? Meio sem gravidade... Não sei se vai ficar interessante... Vamos ver... Arrastei o desenho para cima... Eu gosto de riscar bastante... Mas não é necessário que você... Faça essa riscarada aqui também... Entendeu? Você é que vê... Como que você curte mais desenhar... Se você gosta de desenhar mais limpo... O que importa é você manter as proporções... A anatomia correta... Então nesse ponto... O meu curso não tem... É... Um gesso assim... Não é engessado... Tipo... Tem que fazer esboço desse jeito... Mostro várias possibilidades para os meus alunos... E eles testam... Para ver o que eles gostam mais... Quem gosta de fazer desenho mais limpo... Faz mais limpo... O que importa é você aplicar... A base correta... De anatomia... Proporção... Aprender a pensar em 3D... É crucial... Tem exercícios específicos lá no curso... Só para isso, né? Porque... Você não conseguir visualizar ele em 3D... Tem que conseguir fazer isso... Para ter controle da... Da sua criação, né? Se aprender a visão... É350... Tá zero... Acho que sem brasele assim por isso... Aqui tem um braço que talvez... C como esticado... Pode ser melhor... Escrever aatori... Acho que ainda abrotou tudo lessor... Que é cerca... Não sei se a pose está muito relaxada, para ele estar com a mão fechada na frente ali. Acho que eu fiz aqui embaixo, vai ficar mais interessante. Se eu não sei de composição, às vezes você tem uma pose na cabeça, aí quando você vai passar para o papel, para o canvas ali, você vê que a ideia inicial não fecha do jeito que você estava imaginando. Aí o que resta fazer? Mudar. Mas isso é para mudar enquanto você está fazendo o esboço, porque senão, depois que já está finalizando, não adianta querer ficar mudando aí. Essa perna dobrada, agora, no finalizado a pose, eu não curti, na hora do esboço parece que ia ficar tão bom. Se for um peito mega estufado, estufa o peito, barriga para dentro, peito para fora. Mudar a posição das pernas. Não sei se eu coloque ele olhando para cá. Talvez ele olhando para frente tire esse aspecto e está muito... não estou curtindo. Um pouco mais de determinação nessa pose, não tanta calmaria. aqui está reunindo força para continuar. Então não pode ter tanta calmaria assim, tem que ter um pouco de calma nessa mão e determinação não é. Se fizer as duas mãos fechadas fica muito pesado. Se fizer as duas mãos fechadas. Se fizer as duas mãos fechadas e ele olhando para lá. talvez encaixe melhor. Se fizer as duas mãos fechadas. Se fizer as duas mãos fechadas. Se fizer as duas mãos fechadas. se fizer as duas mãos fechadas, colocoência mesmo que eu vou colocar isto e vou ficar muito bem. na hora da composição, para quem faz o papel é interessante fazer em outra folha depois né, ao invés de simplesmente passar a borracha, você pode usar a mesa de luz para transferir o esboço né, para pegar essa base aqui ó, você precisa dessa base para trabalhar em cima né, então você pode usar uma mesa de luz, facilita bastante a vida Superman, Superman, ele é o super, Superman, eu curto bastante o estilo do Superman do Alex Ross então eu sempre acabo puxando um pouco para o Superman mais verde tá não vou tentar fazer arte final bem certinho aqui, porque na mesa digitalizadora não consigo ter muita precisão, então vou fazer mais do jeito que der, se você quiser ter um pouco mais de entendimento da anatomia, tem vídeos aqui no meu canal que já explicam melhor os músculos né, quer ver vídeos específicos só mostrando quais músculos são, é só entrar no meu canal aí, ou fazer busca no YouTube né, William Soares Anatomia, tem bastante coisa esse símbolozinho do Superman aqui é tenso eu coloco esse volume para deixar para ver vou tentar dar uma finalizada meio direto para já meio que acelerar o vídeo né, então por isso que eu não fiz a finalização já no esboço e tal e aí 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 então tá e aí 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 A cueca em cima da calça, né, super menos raiz. Botinha de boas. Essa perna aqui eu pensei bastante sobre como que eu ia deixar o ângulo dela enquanto eu estava esboçando. Fazer aparecer um pouco do bíceps femoral aqui. Basta o medial vai aparecer bem pouco, o joelho e o quadríceps vai vir para cá. Sartórios aqui. E o reto femoral e o vaso lateral, né. Tensor da fáscia. Os musculos vão aparecer ali. Muito bem. Tchau. 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 a musiquinha foi boa, fala a verdade muito bem fechamos a base do movimento aqui vou deixar esse aqui o mais estético que era possível, mas estou muito satisfeito com essa anatomia da perna esse ângulo aqui o glúteo vai ressaltar um pouco mais normalmente o pessoal não risca o símbolo, não é? mas eu vou riscar se você tinha ficado muito rápido, estava muito assim ok? 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 vou escurecer o cabelo dele, uma coisa interessante que a gente vê nos estilos de roupa do Superman, Como ela é uma roupa azul assim, mas é um tecido mais diferenciado, tipo uma, sei lá, seria tipo uma seda, o aspecto dela, não que ela é de seda, eu estou viajando também seda, não sei se brilha, mas a roupa tem tipo de um brilho, o pessoal costuma trabalhar bastante os efeitos da roupa, meio que negativos né, faz bastante sombra, e já meio como se fosse a parte da cor da roupa, para dar mais impacto visual, é um recurso interessante, vou usar ele aqui para ver como fica né, se não ficar bom nos próximos a gente não usa, também é um estilo de acabamento que tem que usar com bastante responsabilidade para não, na verdade tudo quando se trata de acabamento tem que fazer com, com responsabilidade, se não faz caca né, esse mesmo padrão aqui é usado na roupa do Homem Aranha, na parte azul também. eu não tenho nada de experiência de usar isso aqui né, então, estou testando, quanto mais desenho fizer nesse estilo, mais experiência ele vai ganhando para fazer isso com mais madureza mais firme, mais maduro, mais seguro, sei lá. Tá bom. Tchau. 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 E aí Ó, o que é a questão? Será que vale a pena colocar isso aqui? Eu acho que não. Então vou fazer esse acabamento com sombra chapada tem que ser muito bem. Nesse caso aqui eu acho que colocar sombra chapada em algum lugar que está lateral não vai ficar uma estética legal. Por mais que pudesse acontecer, né? Ó, talvez no pescoço aqui ainda vai. Então cuidem muito com isso. Aonde que vocês vão colocar as sombras chapadas? Colocou a sombra chapada no lugar errado pode matar a estética de uma boa parte ali do trabalho por causa de um lugar errado que você coloca a sombra chapada. Dura que às vezes até faz sentido, né? Pensa, opa, a luz está vindo daqui, então se eu colocar a sombra chapada aqui vai ficar bom. Vai lá, coloca fica ruim. Vamos lá. Obrigado. Meia boca, não fiquei bem satisfeito com esse. Com esse acabamento em preto aqui, inicial, mas é o que tem pra hoje. Na capa normalmente não vale a pena colocar muita coisa em preto, é melhor deixar pras cores mesmo. E basicamente é isso. Agora é só colocar umas hachuras aqui e fechou o pacote. Vamos lá. 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 Deixa essa. Muito bem, então vamos fazer algumas hachuras e fechamos mais um. Lembrando que isso aqui são só estudos né pessoal, tá longe do nível que os artistas trabalham com cómics apresentam em revistas, em trabalhos, então eu sei disso, não precisa comentar lá porque fulano é muito melhor, eu gosto do jinho ali, eu sei que tá longe do estilo dos caras, teria que estudar bem mais para chegar perto do que os caras fazem. O sistema tinha um caboclo ali, quantas páginas você faz por dia? Se eu é nenhuma, não trabalho com quadrinhos, tem que desenhar no papel. Vou botar para a crítica no papel, não sei o que, sai fora mano. Ah, larga do meu pé cara. Não sei o que, sai fora. Aqui. Ó, estou colocando, só tentando suavizar alguns lugares onde tem. sombra chapada, porque eu não vou conseguir me basear em princípios de luz e sombra para fazer isso aqui. Isso é totalmente estético. Tentar deixar bonito e acabou. Não tem muito mais o que pensar na hora de fazer isso aqui. Muito bem, muito bem. Vai de a pé ou vai de trem. dap é um negócio engraçado e um negócio engraçado e a capa teria que ser bem mais hachuras mas eu não sei bem onde aqui na capa não vale a pena que eu comentei colocar muito detalhe em preto então fica mais ou menos assim eu ainda preciso melhorar bastante a minha aplicação de hachuras como já comentei milhares de vezes eu realmente estou bem bem satisfeito com as minhas hachuras sinceramente preciso melhorar muito a aplicação não gosto do efeito que eu consigo com as hachuras ainda mais bom acho que é isso aí pessoal que dá para a gente extrair inicialmente desse desenho aqui é isso claro que se outros artistas mais experientes fossem fazer uma composição nesse nível o resultado seria bem melhor mas achei que eu deveria ter jogado o peito dele mais para cima ainda eu tentei puxar ele ainda ficou meio não deu o efeito no movimento que eu queria mas serve de base para isso tudo finalizou não vou ficar mexendo deixa assim vamos fazendo mais nos próximos cada vez a gente vai pegando mais estilo o comics tem que ser muito expressivo tem que ter acho que tem que ter aquela pegada visual e se a pose não deu aquela pegada visual tem coisa errada tipo não ficou na postura correta então fica uma boa lição aí para estudar mais a aplicação de hachuras foi interessante aplicar o equilíbrio de preto mas vamos tentando nos próximos vídeos aí a saga continua nosso estudo do estilo de comics continua mais para frente aí beleza? se você curte o estilo e quer estudar junto com nós aqui é só acompanhar aqui os vídeos do canal deixa eu tirar aquela mancha ali beleza? que daí nós vamos estudando juntos aí o estilo e vamos evoluindo se desenvolvendo até que fique satisfatório até que fique bom beleza? bom pessoal se você quiser fazer aula comigo link na descrição tem o meu curso lá no curso não esqueça de clicar na aba conteúdo para você ver o que tem no curso são 22 módulos cada módulo tem vários vídeos Photoshop aqui o 3D perspectiva de cenários tem vários vídeos também e toda a parte de construção de estruturas para você fazer seus movimentos anatomia corpo humano mais explicações de vídeos de anatomia tem vários aqui principalmente a anatomia feminina que eu não estou trazendo mais aqui no canal com músculos e tal vai ser jogado tudo lá no curso e esse módulo 8 aqui ainda vai ter mais talvez até divida em mais um módulo para não ficar muito vídeo em um módulo só mais vídeos de anatomia no meu curso beleza? então é isso aí se você quiser estudar anatomia também tem um PDF de graça no meu Instagram é só entrar lá me segue para dar aquela força e clica lá no PDF para baixar o link você vai abrir esse PDF aqui tem vários ângulos são vários ângulos mesmo tem visão de baixo de cima vários ângulos para você estudar PDF é gratuito e tem os links para as minhas redes sociais e para o meu curso beleza? compartilhe com os amigos tanto o PDF quanto o canal que vocês vão me ajudar bastante e bons estudos aí pessoal não fique só assistindo o vídeo faça os seus estudos coloque em prática o que você aprende tutoriais vídeos e tudo mais se você ficar só assistindo você não vai sair do lugar tranquilo? é isso aí pessoal valeu pela atenção continuamos os estudos nos próximos vídeos e eu fui o que você vai sair? 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 o que você vai sair?